Música 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 Vou trabalhar hoje, sexta-feira. Eu tô indo trabalhar do escritório E depois do escritório eu vou fazer os meus cílios E sim, eu gosto de trazer o meu café para o banheiro Mas aqui não tem a privada, tá? É só a banheira e a pia normal Aí eu dou uma bicadinha no meu café Aí eu lavo meu cabelo Coisa de doido, né? Cada maluco com a sua loucura Aqui no meu banheiro você tem que fechar a cortina Porque senão a gente vê pela dona Que é um corredor Passa ali no prédio, imagina Esquece de passar para o atetor solar, hein? Por mais que não tenha sol na Inglaterra Tem que passar para o atetor solar Eu não saio de casa sem para o atetor solar Porque eu tô até chula ganhando Que eu passo para o atetor solar Eu tenho que comprar o que tem cor Porque esse, ele é em color E o que tem cor é tão melhor Nossa, ele é maravilhoso Eu estava esquecendo do desodorante Pedindo, saí de casa com a subaqueira Não é ruim, tá doido Carregado por pasta 9,100 Datãozinho 9,100 E meu fone de ouvido Esse fone de ouvido eu coloco no meu bolso No bolso secreto Coloco na minha carteira Porque ele não corre risco, né, minha filha? O mais importante, a pessoa não chocou, né? Computador do trabalho Aqui, tô levando o computador certo Olha isso Ó, eu adoro essa mochila Muito boa, tanto para viajar Quanto para ir trabalhar Esqueci de pegar minha comida Vou levar minha marmita Eu vou levar uma Coca-Cola Vou levar duas bananas Que eu posso comer mais tarde Essa parte da frente da mochila Ela é toda, esse tecido aqui Que é a prova d'água Então ele não molha os outros compartimentos Só que eu gosto de botar no saco Caso a comida vaze, entende? Aí não fica com cheira de comida Dentro da mochila O que não fazer em Londres Onde sua mulher tá parada Nunca pare ali Você tem que sempre parar Do lado direito E a esquerda Sempre fica livre Para quem quiser descer Para quem estiver com pressa Como essa mulher agora Ela vai provavelmente pedir Para a garota sair da frente Ó Viu? 8h36 Dá tempo de eu parar Para comprar um café E tem um espécie de espécie de espécie Para comprar um espécie Tem aqui 2h65 O espécie de espécie Comida na geladeira Essa geladeira é de 100ml Uma barra Tem até um pepinho Esse pepinho tá bem Vou pegar meu café Eu vou botar mais água nesse café Ainda são cinco Para as nove Olha isso Caraca Bom de morar perto do escritório Não demora tanto tempo Para chegar Olha lá Tem um pouquinho de double express Vou jogar uma água Vou jogar uma aguinha Ué, mais um cafezinho Só posso filmar a Coca-Cola E a minha comidinha Que de resto é proibido Filmar dentro do trabalho Saí do trabalho Nossa, eu tô numa correria Que o trem tá atrasado Eu tenho que estar na Rebeca Às 6h15 São 6h16 E eu ainda tô numa estação Entre a Rebeca E essa estação Deu pra entender? Mas o trem tá vindo Eu acho que vai ser rápido Já mandei mensagem pra Rebeca Falando que eu acho que vai chegar Dez minutos atrasada Pelo amor de Deus Me espera Eu preciso fazer os cílios Eu tô toda capendo Você quer o Wimbledon? É, o Wimbledon 6h31 E o trem tá chegando Agora na plataforma Cara, não acredito Eu marquei com a Rebeca Às 6h15 Mas eu já avisei Que eu vou chegar atrasada Então tá tranquilo Eu acho que eu sou a última cliente Ai, eu nunca atrasei Nunca Eu detesto atrasos Mas hoje Por isso que eu não gosto De marcar nada Pra depois do meu trabalho Sempre corre o risco De dar alguma Sabe? Fora que eu tô super animada Pra ver esse novo lugar Da Rebeca, né? Ai, meu Deus Então, eu saí da estação de Wimbledon É ali, ó Naquele prédio ali, ó Olha a recepção desse prédio Olha só Olha esse lustre, ó Ui, meu Deus Que chique, ó Vamos lá No segundo andar Olha, vamos abrir a porta Da esperança Segundo andar Segundo andar Você não tem ideia O quanto eu amo fazer os meus cílios Uma coisa assim Aquela cara de produzida Maravilhosa Cor de linda É isso Eu sei que é no segundo andar Vamos lá Será que vai abrir esse lado aqui? Tem duas portas aqui Second floor Qual a porta que vai abrir? Ih, a outra Rebeca Ela superou todas as expectativas Ever Olha isso E tá cheio daqui, ó Lashes Em neon Olha que coisa linda E tá tão quentinho Tão gostosinho Olha eu aqui Cheguei, hein? Ó Que cantinho gostoso Chocolate Linded Ui, meu Deus Acabei de sair da Rebeca Ai, meu Deus Olha essa sobrancelha Esses cílios Essa coisa mais linda Eu não fiz o full set, né? Eu fiz manutenção Aí mês que vem A gente tira tudo E põe um set Todo novinho Mas é porque dura tanto esses cílios Que nem precisa Tipo assim Eu já tô um tempão Fazendo só manutenção Porque dura muito Quase quatro semanas Parei pra comprar um sushi Nesse lugar aqui, né? Eitsu Mas um kitzinho pequeno Que eu tava roxa de fome Aí Daniel me liga e fala assim Ah, você tá afim de comer alguma coisa? Já são nove e pouca da noite Falei, eu tô sempre afim de comer, né? Então ele vai encontrar comigo na estação E não sei se ele vai comer um sanduíche Vamos ver o que tem aberto Porque já são nove e pouca da noite Fica aí que eu te mostro Tá, mano? Vou desligar Porque eu vou ver com vergonha Que o povo tá olhando com a minha cara Vamos comer aqui no Nandos O que você gosta de Nandos? Você não gosta? Ah, não lembro a última vez que eu comi Acho que foi ano passado Obrigado, senhor Olha onde a pessoa parou, filha Ó, um hamburgão Aquele ali, Chicken Wings Daniel pediu extra Porque ele tá morrendo de fome Daniel tá ali, faminto Eu também sou uma faminta, né? Tá falando dele Mas tudo farinha no mesmo saco Uma coquinha E são o quê? Que horas são agora? Dez horas? É, quase isso Eu adoro essa pimenta aqui Arde, que é uma beleza E ela é média Tem a rota ali Mas ela tá muito Muito ardida Então, assim Vou terminar de comer O meu franguinho Aqui do Nandos Tá bem gostosinho Tem muito tempo que eu não como assim Aqui, né? Então eu tô achando gostoso Porque normalmente eu não gosto não É, normalmente eu acho meio sem graça Frango, né? Come frango todo dia em casa, minha filha Então, assim Já vamos finalizar esse vídeo Que eu vou terminar de comer Se você gostou do vídeo Já deixa a sua curtida Seu comentário Se inscreve no canal E o contato da Rebeca Vou deixar aqui na descrição desse vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Hummm Tchau